Gente, Piracicaba, o sucesso em moda fitness praia é Guaili Brasil, com toda certeza. Também com essa variedade de produtos que a gente tem, né, Evê? Não tem como errar no verão, né? Não tem. Vamos começar mostrando essa saída. Que luxo, Evê. É uma saída com uma manga morcego. O tecido é super prático. Rê, colocou na mala, não amassa. Ai, que maravilhoso. E além de ser lindo, né? Lindo. Tem várias cores pra você. Nessa cor que você viu na modelo, tem branco, tem azul, tem cores maravilhosas. É. Vamos falar de biquíni, porque verão tá aí, é hora da gente ficar linda. E quando a gente fala de Guaili Brasil, a gente fala de qualidade, a gente fala das estampas maravilhosas. A gente fala das vantagens que a gente tem de comprar as peças separadas, né, Evê? E em vários tamanhos, né? E a Guaili também tem uma modelagem fantástica, Rê. Você não sai daqui sem seu biquíni. É verdade. Quantos modelos a gente tem, mais ou menos? Olha, são mais de 30 modelos de bojo e mais de 28 modelos de calcinha. Fala pra mim, não tem como você errar. E a moda mamãe filhinha que tá show, né, Rê? Ah, isso arrasa sempre. Pras mamães mais modernas, a gente tem os de lacinho lateral, com amarradinho. E também tem pras mamães mais discretas, Rê. Legal. São modelos maiores, calcinhas maiores. Vamos falar dessa carteira que é novidade, eu achei um... Feita à mão, exclusivo pra Guaili, ótimo presente de Natal. Ai, com certeza, o preço tá ótimo, hein, Evê? Fantástico esse preço. Vamos falar de novidade? Calça legging com bolso, Evê? É isso mesmo, olha só, temos calça legging com bolso, ela é super confortável. É um bolsinho que você pode colocar chave, dinheiro, né? Legal demais, e deixa o corpo bem bonito, né? Exatamente, sem contar o coso anatômico. Ai, adoro, gente. Agora, ó, aproveita, acessa o Facebook, né? Facebook é Guaili Brasil. Faça o endereço pra gente. É Rua Boa Morte 1176. Em Piracicaba e em todo o Brasil. É Guaili Brasil.